Eu posso ter uma perda muito grande nos investimentos? Posso? Se eu investir só em ações, posso ter uma perda muito grande? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? Porque várias vezes as ações caíram mais de 45%, 50%, 60% assim, sem dar nenhum sinal. O que é assim? Em semanas, em meses, no máximo em um ano, um ano e alguns meses. Entende? Então tu pode passar por uma grande perda. Só que, se tu tiver investimentos seguros, aí tu não é nem arranhado por essas quedas. Por quê? Vou te explicar. Olha só. Por que a gente contrata um seguro? Seguro de vida, um plano de saúde, que é uma espécie de seguro, um seguro de carro. Por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue prever o futuro. Não consegue, ninguém consegue prever o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabendo o que vai acontecer, eu preciso me preparar para que coisas anormais aconteçam na minha vida. Vou te contar um exemplo. Olha só. Eu sou um cara extremamente cuidadoso no trânsito. Extremamente cuidadoso. Só que teve um dia, o único dia na minha vida que eu fiquei sem seguro de carro. Foi um dia que eu estava numa viagem, eu e minha esposa, e aí o que aconteceu? Eu fui sair de um poço de combustível para uma rodovia. E eu olhei para o lado direito, não vinha nada. Olhei para o esquerdo, não vinha nada. Olhei para o direito de novo, não vinha nada. E entrei. Quando eu entrei, deu bem no ponto cego ali do carro. E aí, quando eu entrei na rodovia, um carro veio e desviou de mim por muito pouco. Ele ia me dar no meio. No meio. O único dia que eu estava sem seguro de carro, porque eu ia fazer a vistoria. Não lembro se eu estava trocando de seguro, o que eu estava fazendo, mas eu tinha que fazer a vistoria. Eu ia fazer na hora, na viagem mesmo. E foi em Gramado, no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Aquele foi o dia que eu quase passei por uma colisão num carro. O único dia que eu estava sem seguro. Entende? Às vezes, um piscar de olhos, uma coisa acontece e a gente não sabe. Doença, por exemplo. Do nada, eu tive a minha vesícula inflamada e eu tive que tirar a vesícula no final de 2017. E eu quase tive que ir para a UTI. Deu um monte de problema, um monte de transtorno. Só que, será que eu esperava isso? Poxa, sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem. Tudo certinho, tudo como manda o figurino. Mas, aconteceu, eu não tinha como prever. Se eu não tivesse plano de saúde, eu não ia ser tão bem atendido. Ou eu ia ter que pagar muito caro. Além disso, poxa, se eu não tivesse, indo até um pouco mais além, se eu não tivesse investindo, eu ia ficar dependendo só da minha renda do trabalho. Eu fiquei mais de 30 dias parado. Então, entenda uma coisa. A gente não consegue prever o que vai acontecer. Eu, que sou extremamente cuidadoso, quase bati o carro. Eu, que sou extremamente cuidadoso também com a minha saúde, com a alimentação, com tudo isso. O que acontece? Eu tive que tirar a minha vesícula. Poxa, Vinícius, está tudo certo. Está tudo certo com o mundo. A pandemia está passando. Tudo vai passar. Vai ficar bem. Está surgindo vacina. As ações vão só subir. Aí, daqui a pouco, começa um monte de lockdown na Europa de novo. Uma segunda onda da pandemia. As coisas podem acontecer. Quer dizer que vai rolar? Quer dizer que vai intensificar? Quer dizer que vai ser pior que março, que antes? Gente, não sei. Quem te disser que sabe é um grande charlatão. Na verdade, ninguém sabe. Muita gente quer se passar, quer dar imagem que sabe mais que os outros, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, eu preciso de mecanismos de proteção.